Alô Brasil! Mais um vídeo no ar. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente que eu nunca fiz, que é o favoritos aleatórios. Sim, faz tempo que eu queria fazer esse tipo de favoritos porque é um tipo de vídeo que eu gosto de assistir, porque a gente mostra coisinhas que estamos gostando muito, mas que não fazem parte do grupo de cosméticos, maquiagens e afins. E às vezes interessa pra vocês saberem outros tipos de coisas que eu também estou gostando. E é isso, gente! Se vocês quiserem saber quais são os meus favoritos aleatórios do momento, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá! Então vamos lá, vamos começar! Antes de começar a falar dos meus favoritos, eu queria dedicar este vídeo pro aniversário do blog da Marcia Ehringer. Beijão! Marcia é o blog Papo Batom e eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link do canal do YouTube e do blog dela, tá? Espero que você goste. Parabéns pelo aniversário do seu blog. Sim, bora! Vamos falar dos meus favoritos. Primeira coisa que eu vou mostrar é coisinhas de pé. Olha só que maravilha! É, na verdade, essa... Eu não sei o nome disso, gente. Isso aqui não é uma sapatilha, né? Mas eu também não sei em que se enquadra, sabe? Eu não sou uma menina muito da moda. Eu sei que tem um nome esse tipo de sapato, mas eu não sei qual o nome é. E, gente, eu estou apaixonada por esses sapatos. São novos, eu nem usei muito, mas eu gostei muito deles. Na verdade, eles são da Dunes, da marca Dunes. Eu sei que a Arezzo tem um modelo igualzinho, cara. Então, dica, hein? Eu não sei quanto tá o da Arezzo, mas com certeza é mais de 100 reais. Porque o da Dunes está 100 reais e tem várias cores. Tem azul com branco, tem branco com branco. Branco não, na verdade, é meio que um off-white com branco, né? Eu comprei essa sapatilha... Vou falar sapatilha, tá, gente? Porque eu não sei o nome. Porque minha mãe tem. Na verdade, minha mãe tem duas, né? Minha mãe tem uma off-white com um branco, que minha cunhada deu pra ela no Natal do ano passado. Então, você vê que é um modelo antigo aí, que tá rendendo na loja, porque eu comprei essa semana essa sapatilha. E aí, há três semanas atrás, eu e meu irmão compramos pra minha mãe o modelo azul com branco, que é maravilhoso. E, cara, eu fiquei muito assim, sabe, nessa sapatilha da minha mãe, porque ela ficava falando que era muito confortável, ela estava amando. Fui lá, comprei uma pra mim vermelha e, cara, tô gostando muito. Olha que bonito, gente. Não sei se vocês vão gostar, mas eu estou gostando. Fica bonito pra usar de jeans, jeans dobradinho, short, saia, tudo. E eu gosto de colorido, então, olha, combina até com o meu batom. Maravilha. Beleza, então, essa sapatilha é meu primeiro item. Vocês conseguem comprar ela na Dunes por R$99, porque ainda tem que comprar esses dias. Outra coisa que eu vou mostrar agora, que é um favorito meu aleatório, mas, na verdade, ele é bem antigo, então, vocês não vão conseguir achar mais, talvez, de outro modelo, ou sei lá, se eles estiverem relançado por aí, que é essa bota. Será que vocês vão conseguir ver? Você vê que ela tem essas taxinhas douradas, ela é cinza de camurça. Ela é acima do joelho, então, é aquela overknee, é assim que fala? Overknee. E fica super bonito. Eu tinha comprado essa bota, sem brincadeira, agora, vocês vão rir, faz uns três anos, quatro anos, da Jorge Alex, e eu só uso quando tá inverno, e como é um item meio fashion, não dá pra usar toda hora, assim. Você tem que fazer um look, entendeu, pra combinar. Eu gosto muito dessa bota, eu até postei foto com ela no meu Instagram, já falei? Se eu tiver falado, tô ficando aquelas pessoas velhas, ficam repetitivas. Mas, tem uma foto minha com o look lá, usando essa bota, e eu tô gostando muito, agora que tá esfriando, tô botando minhas botas em uso, e essa bota aqui é maravilhosa, maravilhosa. Meu pezinho pequeno, que eu calço 35, mas eu gosto muito. Vamos para o próximo item. Cara, agora tem coisas comestíveis. Acho que eu vou mostrar a última coisa que tem que não é comestível, e depois eu mostro as coisas de comer. Tem um modelo de blusa que eu tô gostando muito, sério, mas assim, eu tô gostando... Deixa eu arrumar meus cabelos num nível assim, enlouquecido. Tanto que eu só saio com essas blusas, assim, acho que eu tô ficando meio enlouquecida aqui. São blusas básicas da Forever, que são assim, ó. Elas são mais... Elas são mais... Como é que fala? Abertas aqui, então ela meio que dá até pra mostrar o ombro, sabe? E ela tem a manguinha mais comprida. A manga meio que vem até aqui, é bem apertada. Você vê que ela é de uma malha que fica mais justinha no corpo. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu já gravei vídeo com essa blusa. E eu tenho verde, ó. Eu tenho três cores dessa blusa. Eu tenho uma cinza, uma preta e uma verde. Atrás, ela é linda, porque atrás ela é mais cavada ainda, então ela meio que mostra as costas, sabe? E ela é aquele tecido de malha cotton. Não sei explicar. Que fica grudadinho no corpo. E, cara, ela fica muito bonita. Ela disfarça a gente que tá, assim, um pouco acima do peso. Então, eu só uso essas blusas. Gente, menina, tô viciada. E ela custa R$25,00 na Forever 21. Forever 21. E, cara, eu tô muito triste, porque eu já fui três vezes na Forever, depois que eu comprei essas três cores. Eu não acho mais a blusa. Nunca mais tem. E é da linha básica da Forever, cara. Pra ter a blusa, menina, eu preciso... Minha preta tá até com um furinhozinho, sabe? Aqui na frente, de tanto que eu uso. E eu preciso muito comprar outras cores. Eu queria branca, eu queria outra preta, porque eu adoro essas blusas. Elas ficam lindas de jeans, de shorts, de saia. E se você quiser, você pode colocar ela, que é básica, beleza? Atrás, ela é mais aberta, então ela mostra bem as costas. E você bota, meu, um colete, cara. Bota outra coisa por cima, colares. E você está abafando. E, meu, R$25,00 com a manga maior ainda, que esconde o braço gordo. Essa blusa é uma maravilha. Gente, por favor, pedido da Joyce aqui. Você que se passar por uma Forever aí de outro lugar, porque eu já fui na da... Na da Radoc Lobo. É Radoc Lobo? Já fui três vezes e nunca tem. Eles falam que não sabem se vai chegar. Então, cara, se você ver na do Morumbi, em outro lugar, me avisa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me dá uma ajuda. Me dá uma ajuda aqui. Eu amo essa blusa. Passou. Vamos falar de outras coisas. Cara, tem... Vou mostrar um negócio estranho agora. Eu sou uma menina que ama leitininho. E eu estou numa fase. Mas, pra mim, são fases, entendeu? Graças a Deus. Porque leitininho é caro pra caramba. Imagine se eu vivesse na fase do leitininho e eu ia falir, né? Mas, cara, eu estou na fase do leitininho. E isso está acabando comigo, porque eu estou engordando muito. Tanto que, cara, a lata compra esses dias... Olha só, eu comprei semana passada. Onde está a lata, cara? A menina vai explodir, vai virar um bujão de gás aí facilmente. Eu amo leitininho. Sério, eu amo o gosto de leitininho. Eu adoro tomar o leitininho com água, mas eu deixo bem forte, cara. Eu deixo bem concentrado. Ou, se não, eu faço um outro nível. Outro nível superior. Eu pego o leite, coloco o Nescau, coloco várias colheres de leitininho. Cara, eu deixo um leite grosso, grosso, e eu tomo. Gente, essa coisa é a mais maravilhosa que tem. Depois eu fico com uma dor de barriga. Sem brincadeira. Eu sei que quando eu vou tomar isso, eu vou passar mal. Então, eu tenho que estar na minha casa. Mas, eu gosto tanto de fazer isso, que eu chego a falar... Cara, não estou nem aí, que eu vou passar no banheiro o resto do dia. Mas, eu vou fazer essa bomba, porque eu gosto muito. Então, o outro favorito aleatório meu é o leitininho. Eu adoro também fazer aquela massinha. Eu boto só um pouquinho de água e açúcar e deixo grossinho e beba. Aqui não é uma maravilha, cara. Eu amo o leitininho. Depois, pergunta por que está gorda, menina. Não sabe por que está gorda. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês. É uma coisa que faz um certo tempo que eu descobri, mas... Estava há anos que eu tinha me afastado, assim, nunca mais tinha comprado. E, um tempinho atrás, eu achei no mercado. Eu falei, menina, essa torradinha era tão boa. Eu não sei se vocês já provaram. Essa torrada se chama Magic Toast. E ela é feita de arroz, milho e trigo. Mas, ela é uma torrada bem leve. Cara, essa torrada é muito gostosa. Essa torrada tem a combinação perfeita com manteiga. Sério, essa torrada e manteiga é assim o nível acima. Sabe, o nível acima que eu não sei falar. Mas, sabe, ela é super barata. Ela tem poucas calorias. Apenas 13 calorias por unidade. Claro, o negócio é leve. Parece até um mini isopor, né? Por isso que deve ter pouca caloria. Eu costumo comprar o integral. Não assim por nada. Porque eu acho que o gosto das duas é igual. Já que eu estou em integral, né? Então, vamos na integral. Mas, não tinha. Agora, quando eu fui no mercado. Então, eu comprei a normal. E, uma dica aí. Se vocês quiserem provar um outro tipo de torrada, para você que está de dieta, também vale muito a pena provar Magic Toast. Outro favorito. Cara, a menina gorda. A menina só mostra favoritos aleatórios de alimentos. Cara, eu estou numa fase de geléia de goiaba. Estou numa fase de geléia de goiaba. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu adoro a geléia de goiaba da turma da Mônica. Eu acho muito gostosa. A mais gostosa. Para mim, a minha geléia preferida é disparado. E o que eu gosto? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma bomba de manhã. Que é pegar um pãozinho crocante ali. Beijo, pessoal do Japão. Pãozinho crocante. Aí eu passo manteiga. Eu amo manteiga. Eu gosto de manteiga sem sal. E aí eu coloco geléia de goiaba. Cara, aquilo ali é o manjar dos deuses. Pãozinho, manteiga, geléia de goiaba. Não tem para ninguém, cara. Não tem outra coisa para você querer nesse mundo. Então, outro dos meus favoritos é a geléia de goiaba. Porque eu estou gostando demais. Essa aqui está fechada e tem outra aberta lá na geladeira. É claro, está nas últimas. E por último que eu vou mostrar para vocês é isso aqui. Que vocês vão falar. Menina, o que é isso? O que é isso? Mas a galera do Japão já está ligada. Isso daqui é nori. Nori é aquela alga que vai em volta do sushi. Que vocês devem saber. Aquela coisinha preta, sabe? Tem gente que não gosta. Tem gente que ama. Mas, cara, eu vou até abrir. Só pelo bem da ciência. Qual que é a diferença desse nori? Esse nori, além dele ser hiper, hiper crocante, ele é meio que um snake que a gente fala. Não é um lanchinho da tarde ou algo para você substituir. Ai! Caiu vários nori aqui, socorro. Ou algo para você substituir alguma refeição ou fazer um lanchinho da tarde. Ele é assim, ó. Está vendo? Nossa, esse nori aqui não é bom para quem está de dieta. Porque ele é bem oleoso, tá? Mas os outros normalmente não são assim com tanto óleo. É por isso que esse é o mais gostoso. Porque esse é o do gordinho. Mas, para quem está de dieta, tem vários tipos de nori, várias marcas. Você encontra na Liberdade, nos mercados. E qual é que é? Ele é temperado. Cara, é muito sério. Olha, sem brincadeira. Quando tu passa um avião. É muito gostoso, né, cara? Tem gente que pode achar que é estranho. Mas é muito gostoso. É um norizinho muito crocante, temperado. Então, cara, isso aqui é uma maravilha. E quando eu estou fazendo dieta durante a semana, que é o normal, quer dizer, era para ser o normal. Mas eu ando meio fraca. Ando assim, não conseguindo atingir meus objetivos. De tarde, em vez de comer besteira, eu faço um lanchinho de nori. Porque, meu, é super pouco calórico. É muito gostoso. Não vou falar que satisfaz, né? Porque já estava querendo demais. Mas, cara, quem está de dieta sabe que as coisas não satisfaz a gente. Você continua querendo. Cara, derrubei vários nori em cima de mim. Você continua querendo comer um Big Mac o dia inteiro. Mas é uma dica super boa. Então, procure na Liberdade, nori, assim, temperadinho. É que está tudo enforeando esse aqui. Eu queria tanto falar a quantidade de calorias para vocês. Olha só, esse daqui tem 25 calorias no pacote inteiro. Pelo amor de Deus, né? É para você encher o bucho de nori ali. Para passar o momento e esperar o dia de poder comer um brigadeiro. Não é mesmo? Gente, esses foram meus favoritos aleatórios. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado desse tipo de vídeo, por favor, deixem aqui nos comentários para eu continuar fazendo. Porque eu só vou continuar fazendo se vocês gostarem. Porque, às vezes, eu não sei se vocês querem ver outros assuntos que não estão relacionados à maquiagem. Beijão e até a próxima!